Cadê o boi? Eu tava com saudade do Paraná, não sei. Você que tava só aqui, meu pai. Cadê? Pegaram pesado. Dá moral, viu? Firme. Se tiver cinco boi, tu derruba quanto? Só não dá pra meta não. Se tiver doze boi, doze boi. De trinta pra frente. Trinta pra frente. E o homem? Tá preparado? Vim um videozinho. E aí? E aí? Eu quero testar o daqui, o cavalo daqui. Mas você gostou do cavalo? Ele derrubando? Gostei, gostei. Gostou? E aí? O cara é o seguinte, tem que ser ambos marcam. A gente vai levar dois troféus pro RSV. Sentiu. O cavalo lá no aralado, o cara é muito troféu. Vamos trabalhar, viu? Se é no 2024, não me iria ver botar meu troféu lá, viu? Tanto de X1, quanto de bagulho. Botar um sinuque maior. É, já deu tudo certo, viu? Isso aqui é só o começo, viu, patrão? A gente vai dar risada... Ux! Firme e forte. Tem o cavalo pra mim direito aí? Tem. Tá. A gente vai dar um cuidadinho em você, meu irmão, viu? Vai dar um cuidadinho em você que você tá meio maltratado. Quando seu pai chega, ele já... Não, eu quero ver ele bonito. Bonito. Aliás, quer pintar o cabelo de loiro dele? Não é pintar agora, ó. Quer botar loiro? Não, vamos ver se... Bota aí sim ou não no Instagram. Se o pessoal botar aqui sim, você vai pintar. Não, hein? Se você pediu o inquérito, você tem que respeitar. Sim, porque o pessoal aqui, você sabe que essa origem aqui, super sardinha, é problema. Quando eu tinha esse cabelo aqui, eu fiz muita história. Ô, brancozinho cachorro. Ok.